Música Família muito boa tarde Daqui fala Julião e mais uma vez no Sem Comentários Podcast Como já havia falado no primeiro ou segundo episódio do nosso podcast O Sem Comentários é um mini programa Que tem como objetivo principal Trazer às mídias E a todo mundo Dar a conhecer a todo mundo Do nosso potencial artístico E trazer tudo de bom para vocês O entretenimento Já faz parte do nosso podcast Só faltava trazer alguém Ou a arte de verdade Visto que o nosso podcast Não tem outros conteúdos centralizados Nós trouxemos hoje para vocês Em exclusivo Um artista plástico De nome Albiteca Como veem esses quadros aqui Já fazem sentir o seu nome E eu já estou entusiasmado Para poder apresentar esse grande artista Albiteca Como é que estás mano? Olá Realmente estou muito bem Na graça de Deus Ok E muito obrigado pelo convite Fique com a fé e a fé e a fé A nossa equipa também agradeço pela correspondência Agora Eu gostaria de saber um bocadinho sobre o teu historial Albiteca De onde é que surgiu Essa inspiração Para entrares na arte plástica Bem A percebo Albiteca é um jovem Solidário Eu sou um artista plástico Pintora Em ser Vivo na cidade De Cacoaco Sou um artista plástico Muito simples Em ser Como tem Veste Veste Aqui é Meio Sobre Esqueado Não são simples Não são nada simples Ele disse que é simples Mas não são nada simples Porque se fossem Não teria essa toda a complexidade Até não tem Entender nada Que é só toda a imagem Mas agora eu gostaria de saber Como é que começaste a fazer Ou melhor Quando é que ingressaste nas artes plásticas? Bem Nas artes plásticas A princípio Vem a partir da Dessa brincadeira Que fazemos Durante a infância A partir da nossa infância Que é Essa brincadeira com o nome Mamã Mandau Mamã Mandau Certo Certo Dezé na areia Uma brincadeira Que na qual Eu sempre já dava capote Então já deixaste Com esse dom Durante a infância E só foste ainda desenvolvendo Ia Sempre desenvolvendo E a partir de 2019 Depois da perda da minha mãe Foi dali que eu comecei a dar O rumo Já dentro Dentro Da arte plástica Ok A princípio Comecei sempre a pintar O rosto da pessoa Ia O rosto da pessoa Fazendo retratos Apenas Mas desde que eu conheci Um jovem pintor Artista plástico O Bob Simoma Que atualmente Chamam-me como padrinho E foi dali que eu comecei a ter aquela inspiração Em trazer sentimento Amor Que eu comecei a ter carinho Nas minhas obras Tanto faz Em outras obras Dos outros colegas E foi dali que na qual Que comecei a ter essa inspiração Em trazer sentimento Nas minhas obras Ok Albiteca Tu disseste que Depois da perda da tua mãe É quando Tu meteste mais Mais firme Sim Aprofundaste mais na arte Tipo Eu gostaria de saber Será que Tu Passaste a pressionar mais na arte Porque Tipo De uma maneira psicológica Era aí em que Tu te assentavas melhor E Te sentias mais à vontade A fazer arte Para poder exprimir Teus sentimentos Sim E normalmente Nós artistas Temos trazido Os sentimentos Nesses quadros E Não surgiu alguma vez Em que Pensaste em Fazer um retrato Sobre a mãe Ou fazer um quadro Onde exprimias Todos os tipos De sentimentos Que tinhas Depois da perda dela Olha que Até na realidade Tinha um Que eu tinha feito No mesmo óbito E na mesma situação Mas depois Durando o tempo Tive que fazer Um outro retrato Dela mesmo Que atualmente Está em minha parede Quem O Eugênio Eu já tinha visto Dentro da minha parede Olha O quadro é tão grande Colorido Feito com Lápis De cores E é É dali que você vai Dar conta Que ali não Usemos Quase todos Os meus caprichos Mesmo Não Mas não pode Minha mãe Tem que ser eternizada Sim Na realidade É que tem Tem que ser mesmo Ok Mas sentimos muito Pela sua perda É Leve Está bem Agora Primeiramente Eu gostaria de pedir Ao público Que está acompanhando O podcast Antes de Trazer mais Outras coisas Vamos pedir A vocês todos Que se inscrevam No canal Partilhem Nossos vídeos E também Sigam a nossa página Do facebook Todas as plataformas Sem comentários Vão encontrar Em exclusivo Facebook E Youtube Agora Eu gostaria Também de agradecer A nossa equipe Por ter nos trazido Ou melhor Que nos trouxe Este artista Exclusivo Mano Eugênio Aí do lado Agora Albiteca Eu gostaria De saber Tipo Quem é A tua fonte De inspiração Quando se trata De arte plástica Bem Citando Nome De outros Artistas Ou em si Aperceba Que Tem Tem dois Tem dois Sim E quais São dois Um deles É o Chamado mesmo Vops 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 Certo E O outro É Danique Bumba Danique Sim Danique Bumba Estes são Mesmo Angolanos São mesmo Angolanos Ok Realmente As suas pinturas São Uau Um Caso Realismo É Fera Que é O Danique Bumba Certo E já O Vops 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 Caso De criatividade Abastrado Olha Excelente Traeger Vops Todo Bem Ilustrado Eu Ficando Bem Babado Olha Para Ele Como Eu Sou Bem Bom Apreciador De Arte Parabéns Pela Arte Que Fizeste Aquilo É Tipo Eu Não Tenho Palavras Para Viver Qual Lindo É Agora Gostaria Também Que Antes De Dar Aquela Sequência Na Mas Só Para Realsar Daqui A Pouco Vamos Falar Um Bocadinho Sobre Como É Que Surgiu A ideia Ele Vai Descodificar Visto Que A arte Olha A arte Não É Só Arte De Nada Até A arte Plástica Também Envolve Códigos E Normalmente Os Artistas Trazem Trazem Alguns Significados Para Além De Significados Mensagens Também Nesse Quadro E Ele Vai Desmentir Algumas Coisas Que Estão Ali Mas Antes Vamos Voltar Nessa Conversa Alberto Quem Te Levou A Cresce Albi Teca Albi Teca A Por C Me Chamavam De Atg Atg Mas O Significava Atg Atg Sim Significava O Slogan Do Meu Completo Que Alberto Teca Gonga Pedro Ok Mas Apenas Só Isso Tirei Pedro E O ATG T ATG E Mas Esse Nome É D ATG Depois Comecei Vendo A Pessoa O cliente Que Me pesquisava Na internet Via Muitos Atg Nome De Empresa E Então Quando Eu Conheci O Vops Mom Foi Ele Que Dessa Iniciativa De Trocar O Nome Apres Ele Pesava Ele Chamava Albert Porque Albert Também Faz Parte Do Nome Dele Oh Então Sancherage E Ele Pensava Tanto Então Me Chamava Albi Albi Depois Daquela Conversa Que Nós Tivemos No Primeiro Nosso Encontro Então Ele Trocou Nome Disse Albi Tega Aparece Deu Que O Nome Albi Tega E Eu Fale Uau Gostaste Do Nome E Gostei Do Nome Veja Então Tive Que Na Internet Facebook Pesquisar Também Se Tem Algum Outro Albi Tega Na Realidade Que Não Encontrei Mais Nenhum Albi Tega Apenas Encontrei Uma Mano Angolano Ok E Era A Mesmo Albi Teca Alba Albi Teca Então Já Ganhaste Albi Agora Gostaria De Saber Que Se Acho Tipo De Uma Mandeira Geral Há Quem Sabe Que O Público A Arte Plástica E A Pintura Parece Ser A Mesma Coisa Será Que É Uma Pequena Diferença Aí Uma Grande Diferença Nisso Não 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 Agora É Só Nome Que São Diferente Diferente Porque Quando Se Fala De Artes Plásticas Arte Plástica Se Fala De Um Conjunto Um Conjunto De Um Conjunto Porque Ali Na Arte Plástica Sim Porque Ali Na Arte Plástica Você Vai Encontrar Os Amigos Fazem Artesão Vai Encontrar A Pessoa Que Faz A Escultura Ok E Tanto Faz A Escultura Feita De Lodo De Bau Tanto Faz De Artesão Que Faz Peças De Madeira E Vamos Encontrar Também Ali Os Desenhadores Os Pintores E Também Vamos Encontrar Ainda Mais Os Tecelão Tecelato Tem Mais Ali Uns Dois Que Cabam Ali É Um Grupo Um Conjunto O Retrato Não Importa Físico Ou Certo Agora Para Diferenciar Entre Arte Plástica E Arte Visual Sim A Arte Visual É Dali Que Vamos Encontrar A Arte Vamos Encontrar Que É A Pintura A Pintura Esse Arte Visual Mas Faz Parte Do Ramo Da Arte Plástica Sim 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 Ok Entendi Agora Eu Gostaria De Saber Um Bocadinho Acerca Dos Quadros Que No Cá Trouxe Este Mas Antes O Colega Eugênio El Chapo Membro Da Organização Disse Algo Melhor Me Soprou Uma 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 Dica Aí Ela Me Diz Que Tens Uma Obra Com Nome Oração Ou Melhor Oração De Uma Prostituta Sim Oração De Uma Prostituta Certo Até Que O Nome É Muito Chamativo É O Quadro Não Está Aqui Mas Eu Gostaria Que Tu Falasse Um Bocadinho Se Pudermos A Imagem Do Quadro Estar Neste Víde Para Poder Ver Melhor Agora A Palavra Toda Tua Albi Teca Manda Vira As Descrições Desse Nome Bem A Por Ciclo Que Quando Eu Fiz Quando Estava Pisando Nessa Lógica Desse Quadro Oraçado Uma Prostituta Vem A Partida De Uma Conversa Simples E De Uma Conversa De Uma Minha Colega Nós Tínhamos Um Debate E Naquele Debate A Nesse Conversa Era Sempre De Prostitutas E Então Só Memo De Prostitutas Sim Somente Porque Ela Dizia Que Epá Tua Mulher Vai Ser Prostituta Eu Falei Não Faz Prostituta Porque Não E Mais Depois Eu Comecei Dizendo Sobre Algumas Coisas Que A Prostituição Atrás Atualmente E Então Logo Me Veio Uma Imagem Sobre De De Que Fazer Uma Coisa Pancar Sobre Isso Tipo Queres Provar O Contrário Do Que Ela Te Disse Ia 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 Em Relação Daquilo Que Nós Estivemos Ali A Conversar Certo E Então Eu Vejo Essa Imagem Agora Saber Uma Postitura Só O Nome Si Estava Lá Me Dá Dor De Cabeça Para Atribuir Nessa Mema Obra E Então Essa Obra Eu Fiz Com Intenção De Mostrar Uma Outra Parte Positiva Desse Ramo Sério Que Nós Estamos Num País Que Angola O Nível Exclusivo De Prostituição Ia Então Mas Só De Nós Saber Que Neste Mundo Da Prostituição Não É Só Todo Mundo Que Entra Não Tem Muitas Meninas Que Entra Só Por Entrar Devido As Condições Sim Devido As Condições Do País Há Vezes Mesmo Que Tem Sido Meio Complicado Aguentar Neste Mundo Da Prostituição Há Muitas Mães Que Dali Que Estão A Sustentar A Família Tem Filhos Niciados Que Estão A Fazer É Que Termina Por Viver Da Prostituição Da Mãe Complicado Mãe E Só Sabendo Que Já Não Tem Mais Um Por Errar Não Tem Fato De Rendimento Ninguém Ajuda E Têm Que Se Vender E Mas Tem Pessoas Que Na Que Lomento De Se Vender Per 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 O Viso Dela Espiritual Ela Perda Deus Cada vez Que Não são Todo Mundo Que Estão Ali Não são Todo Mundo Minha Vida É Só Essa Ninguém É Mesmo Estando Nesse Mundo Melhor Mesmo Sendo Os Supostos Mundanos Porque Ninguém Sabe O Que É O Coração Então Ele Por Fora Pode Até Parecer Uma Coisa Mas Por Dentro Espírito Teu Mesmo Sim Visto Que Ela Não Tinha Nenhum Tipo De Escolha Entra Nessa Vida Para Poder Suprir As Necessidades Sim E Que Na Qual De Oração De Uma Prostituta Porque Depois De Ela Mesmo Saber Essa Pé Jovem E Sabendo Que Essa Pé Mãe Sabendo Que Faz Esse Tipo De Ato E Ela É Religiosa Todo Mundo Fica Num Canto Fica Num Canto A Pedir A Deus A Pedir Perdão Pelo O Que Fez Sempre Sempre Pai Pelo Pai Olha Tem Pessoas Que Antes De Sair Antes De Sair Da Sua Casa Faz Uma Oração Faz Uma Oração E Pedir A Deus Para D Porque Tem Pessoas Que Só Vem Sabe Quantas Pessoas Que Vão Dormir Naquela Noite Com Quanto Vais Se Envolver Com Que Tipo De Pessoa E Que As Pessoas Que Te Trazer Sim Ela Pede Sempre A Incepto As Outras Aqui Epa Epa Estou Fombada Naquela Banda Sei que Fulano Vamos Aceitar Se Lhe Picar Daqui A Poco Vai Atender Mas Eu Gostaria Desculpa Por Te Cortar Mas Eu Gostaria Muito Que Desses Um Conselho Para As Nossas Irmãs Nossas Mães Nossas Tias As Mulheres Em Geral Que Estão Nesse Mundo Eu Gostaria Que Tu Desses Um Conselho Direto Porque Tu Puseste Isso Num Quadro E Naquele Momento Não Tens Aquela Possibilidade De Dizer Isso Mas Nós Sabemos Muito Bem Que Ainda Há Pessoas Do Bem Que Estão Nesse Mundo da Prostitução Precisando De Pequeno Incentivo Para Ver Se Eles Saem Desse Mundo E Procuram Um Outro Meio De Sustentabilidade Que Com Certeza Não Lhes Vai Prejudicar Gostaria Que Desses Um Conselho Direto Para Essas Pessoas Até Que Percebo Que Esse Meu Quadro Também Visa Também Visa Para Esses Aspectos De Pessoas Que Estão Neste Mundo Que Lutam Lutam Bastante Para Sair Desse Ramo Certo Mas Só Devemos Que Já Não Tem Mais Um Outro Um Outro Sinto De Sustentar A Sua Propra Família Então Eu Peço Que Vão Sempre A Luta Vão Sempre A Luta Daquilo Que Vocês Querem Sair Da Prostituição Porque É Um Lugar Muito Feio E Aperante A Seus Filhos Em Casa Sabendo Que A Mãe É Uma Prostituta Faz Esse Tipo De Trabalho Fica Fica Meio Feio E É Um Filho De Rapaz O Meu Filho Sabendo Que A Minha Mãe Faz Esse Tipo De Trabalho É Para A Sociedade Que Não É Não Estão Acostumado Com Esse Tipo De Situação Fica Mesmo Muito Muito Feio Então Pés Vocês Querem Sair Desse Mundo Olha Lutam Sempre Sei Que E Só Para Reforçar Eu Gostaria Muito Que Todos Que Tivessem Ouvido O Que Ele Acabou De Dizer Que Partilhem Mesmo O Vídeo Porque É Importante Que O Façam Vamos Dar Um Pequeno Intervalo Eu Sei Muito Bem Que Estão À Espera Que Nós Falemos Desses Lindas Obras Mas Antes Vamos Dar Um Pequeno Entrevalo Para Podermos Provar Uma Água E Daremos Sequência Na Próxima Parte Muito Obrigado Para Todos Começar Voltamos Agora Para Um Momento Revelador Mas Antes Eu Dei Aquela Pausa Para Podermos Fazer Um Pequeno Retrato Do Nosso Mano Graciel Vamos Mostrar Aqui Para Nosso Público Ver Albiteca Manda Vire Se Acharem Que É Feio É Normal Não Está Assim Muito Parecido Com Ele Mas É Mesmo Ele É O Manira Seu E Ela Acabou De Fazer Isso Há Pouco Tempo Enquanto Bebíamos Uma Água Mas Já Passamos Esse Momento De Pausa Vamos Voltar Agora Para Ele Falar Na Real Estes Quadros Por que Estão Aqui E Que Significam Tanto Para Ele Tanto Para Arte Albiteca Gostaria De Saber Primeiramente Já Que Esse Quadro Mais Grande Vamos Começar Pelo Pequeno Albiteca Gostaria De Saber Quem É Que Está Nessa Imagem Bem Nessa Obra Quem Está Aqui É O Meu Mais Velho É Um Desenho Feito A Lápis Colorido Da Marca Olze É Uma Obra Realista Também Aqui Um Quadro De A2 E Posso Pegar Não Podes Podes É Para Quem Quiser Ver Melhor Olha O Quadro É Este Olha De Cima Para Baixo É A Complexidade E Nível De Profissionalismo Olha Já És Profissional Bem A Misa É Que Diz Isso Ok Mas Eu Te Considero Profissional Não Entendo Muito Bem Sobre Profissionalismo Mas Entretanto Eu Já Te Considero Alguém Profissional Muito Obrigado E Essa Obra Apenas Foi Não Tem Mensagem Aqui Ou Tem Alguma Mensagem Que Que Queres Não 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 Apenas Só Para Dizer Algumas Palavras Fazendo Um Apelo Pelo Meio Mão E Uma Mensagem Para O Meio Mão Sim Mas Não Tem Nada De Assim Não Não Essa Que Está Aqui Agora Já Acabamos De Falar Um Bocadinho Do Quadro Mas Antes Eu Gostaria De Saber O Nome Do Teu Irmão Mais Velho Pedro Agora Vamos Já Falar Do Quadro A Arte De Verdade Que Está Aqui Sem Ofender É O Mais Velho Sem Ofender Gostaria Que Falasses Um Bocadinho Sobre Este Quadro Primeiramente O Nome Bem Este Quadro Tem Com Título A Por C Que Eu Gosto Tanto De Chamar As Minhas Obras Por Título Que É Por Nome Este Quadro Tem Com Título Perturbação Perturbação Sim Na Qual Ela Explica O Sentimento Que Essa Menina Tem E Só De Nós Olhamos Aqui Em Cada Letra Desses Detalhes Dos Jornais Que Estão Aqui Dessa Descrição Da Obra A Perturbação Que Ela Está Sentindo É Interior Dentro Dela Certo E Que Ela Quer Se Liberdade Desses Problemas Que Ela Tem E Que Nossa Sociedade Tem De Induzir Por Existe Aqui Um Pequeno Detalhe Aqui Ela Não Quere Prisão E Não Dinheiro Mas Ali Na Calidade E Na Obra Ela Quere Prisão E Não Dinheiro E Saber Porque Esta Obra Vai Pelas Crições Que São Na Era Da Prostituição Também Ok 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 Como Já Estavas A Reansar Há pouco Tempo Exato 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 E Tem Muitos Jovens Atualmente Como Nós Como Os Rapazes E Nós Temos Essa Tendência Sempre Sabe Aqueles Rapazes É Para Alguns Né Porque Eu Sou Um Exemplo Um Bom Exemplo Da Sociedade Não Tenho Problema Nenhum Isso Para Dizer Agora E Tipo Essa Jovem Que Tu Estás Aí A Falar Será Que Tem Alguma Relação Tipo Ela Já Fez Parte Ou Melhor Faz Essa Personagem Que Aí Está Neste Caso Será Que Representa Alguém Na Tua Vida Bem A Modelo Pintado Nessa Obra É Ela Representa Sim Sim Mas Não É Assim Do De 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 Amoroso Mas É Alguém Próximo A Ti Sim 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 Explica Um Um Cade Esta Essa 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 Complexidade Essa Complexidade Toda Que Veste A Criatividade Tipo Como É Que Surgiu A Ideia De Adicionar Esses Esses Recortes São Mesmo São Mesmo Que Né São Mesmo Recortes De Jornais Ou Tienes Que Escrever Tudo É Bem É Explicar Dessa Uma Coisa Complicada Mas É Mesmo Jornal Sim 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 Nem 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 Parece É Um Jornal Mas O Jornal Que Eu Pus Aqui Pus Do Sentido Formal E É Sentido Formal Sabendo Que Jornais Aqui Nesse País Como Outros Países Internacionalmente Jornal É Uma Forma De Notícia Então Tive Que Essa Criatividade De Colocar Os Jornal Dentro Da Minhas Telas Atualmente Com Intuito De Mostrar Que As Minhas Obras Têm Notícia Para Transmitir Sim Sim Então Cada Detalho Que Um Artista Põe Em Sua Obra Dependendo Muito Do Tipo De Expiração Que Ele For Dado E A Mais Em Cada Detalhes Que Cometo Na Minha Obra Tem Sempre Um Porquê Um Porquê Cometo Isso Então Começa Já Falamos Porquês Olha Para não Levarmos Há tanto Tempo Falar Sobre Os Porquês Mais Essenciais Dessa Obra Porque Não Tem Como Como Interpretar Me Ajuda A Interpretar Quais São Os Porquês Dessa Obra Que Tu Não De Falar Para O Público É Olha Arte Complexa E É Complexo Onde Aparecem Muitos Muitos Desenhadores Muitos Colegas Da Arte Mas A Parte Uma Das Partes Porquê Dessa Obra Que Eu Coloquei O Que De Jornal Porque O Jornal Simboliza Mensagem Notícia Coisas Que Acontecem Atualmente Nosso País Então Eu Pego Estes Troços De Jornais Os Fragmentos Incluis Mas Quando Incluis Estes Fragmentos Tem sido Sempre Por Um Motivo Porque Aqui Não Tem Algo Que Foge Do Tema Que É Perturbação Tem Sempre Que Detalhar Tipo Tudo Que Tem A Perturbação Mental Tu Pões Aí Sim Exato Quase A Maioria Da Minha Sequência De Minhas Novas Obras Essa Aqui É Só Uma Dela Quer dizer Só Um Em Um Milhão De Hombras Que Você Está Aí A Cozinhar Sim Sim E Essa É Uma Delas Que Tem Também Este Pulo De Tendência Colando Sempre Os Jornais Dá Sempre Aqueles Só Aquelas Letras Assim Aquele Feeling Que E Todas Minhas Obras Estão Trazer Esse Tipo De Mecanismo Ok Cada Traço De Jornais Ou Cada Letra Em si Do Jornal Cabe Mais Para Descrição Da Obra Para Não Fugir Da Descrição Da Obra Então Tem Sempre Que Representar Também Então Se Eu For Para Pedir Para Representar Cada Fragmento Vais Conseguir Explicar O Que Ele Simboliza Dentro Dessa Obra Até Que Eles Já Se Específico Já Se Ligam Com A Descrição Da Obra Só Pessoa De Ver E Perguntam Qual O Titulo Desta Obra Só De Ver Já Conseguis Tem Uma Noção Bem Simples Da Que Significa A Obra O Tame Cliente Ou O Apreciador Da Da Arte Ele Já Ter Aquela Aquela 45% Da Ideia Do Que Retrata A Obra Então O Que Realmente O Artista Quis Mostrar Durante Ou Seja Perante Essa Obra Ok Olha Agora Vamos Falar Um Boca Tipo Já Pensaste Ô Milho Já Tiveste O Privilégio De Expor Uma Das Tues Obras Num Museu Ou Numa Galeria Já Olha A Bricípio Esse Sonho De Todos Artistas Explorem As Obras Numa Galeria Num Museu Mas Eu Percipo Que Estou Lutando Para Isso Estou Estou Lutando Para Isso Estou Estou Lutando Novas Coleções Minhas Para Em breve Dar Uma Exposição Dentro De Uma Galeria Mesmo Aqui Em Angola E De Tudo Agora Para Quem Quisere Comentar Um Quadro Ou Para Que Faças Um Quadro Para Essa Pessoa Quais São Os Contatos As Páginas Do Facebook Em Que Ele Pode Picar Para Poder Ter O Seu Contato Tem A Príncipe Que Ou Seja Para Ter Contato Com A Més Ou Adquirir Uma Obra Minha Tem Que Ter Seguir A Minha Página No Facebook Do Instagram Que É O Obteca Arquipincura Essa É Minha Página Do Facebook E Tem Também O Meu Nome Do Facebook É Albteca E Do Instagram Também É Albteca Agora Para A pessoa Que Tem Vídeo Com E-mail É Albteca Albertoteca Bonga Arroba Geomeu .com E Para O Meu Whatsapp É 938 50 15 65 A Família Não 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 Seguem A Página Primeiramente Albteca Arte E Pintura Isso é Para Facebook Sim Para Quem Já Sabe A Nossa Página Do Facebook É 100 Comentários Podcast Fiquem Ligados Pois Virão Mais Bombas Mais Arte Mais Momentos Emocionantes E Muito Mais Novidades Para Nós Para Vocês E Para O Público Todo Poder Ficar Como Que Qual É Aquela Palavra Tipo Nós Estamos A Trazer Tudo Que Vocês A Nunca Viram Dessa Maneira E Do Nosso Universo Para O Mundo Todo Saber Que Aqui Também Virão Novidades Que Vão Deixar O Mundo Sei Lá De Boca Aberta Agora Dizer Também Que Nossa Equipe Está Totalmente Presente Aqui Temos Os Nossos Líder Neste Caso Eugênio El Chapo Quer falar Para Vocês Julião Ija E A Nossa Entrevista Termina Por Aqui O Meu Apelo É Mesmo Subscreva-se No Canal Siga Nossa Página Do Facebook E Fiquem Ligados Depois Nosso Instagram Estará Ativo Até Até breve Até Até breve Falta Poco Mas Estará Preparado Para Vocês É Tudo Por Hoje Até Mais A Distância Jamais Vai nos Separar Confiança Já Basta Baby Eu não Vou Largar Vou Te Abraçar De Uma Vez Sem Se Importar Com Ninguém Tua Liga Estamos A Falando Snap Video Chamada No Whatsapp Quando Poder É No Facebook Mesmo A Distância Estás Aqui A Distância Não Mostra Que Eu não Sou Capaz De Te Ver Baby Daí Distante Mas Eu Quero Você Cada É Que Passa Eu Penso Em Você A Distância Não Mostra Que Eu Sou Capaz De Te Ver Baby Daí Distante Mas Eu Quero Você Cada É Que Passe Eu Só Penso Em Você Amor A Distância Te Impede Que Eu Te Ame Mesmo Distante Eu Sinto Tua Presença Aqui Eu Também Amor Eu Também Eu Também Brevemente Estarei Aí Vou Te Abraçar Vou Te Cuidar Não Está Sendo Fácil Amor Volta Logo Vou Voltar O Que Importa É O Nosso Love A Distância Não Mostra Que Eu Vida É Distante Mas Eu Quero Você Cada Dia Que Passe Eu Só Penso Em Você É